A nossa caminhada até aqui foi complicada, tivemos vários problemas para se adaptar na tática do Lyon, problemas com o treinador, mas tudo foi se encaixando e estamos vivendo o nosso melhor momento no clube. Mas agora chegou um momento muito importante também, semifinal da UEFA Europa League. O primeiro jogo vai ser na casa do Tottenham, a gente tem que conseguir um bom resultado lá para sonhar para uma classificação para a final. É amigos, é isso. Estamos na semifinal da UEFA Europa League. Em pensar que no início da temporada a gente foi eliminado da Champions, ficamos pistola e agora estamos aqui tentando melhor. Aí ó, indo para cima, sai, vamos. Boa jogada, o chute colocado já, botamos o goleiro para trabalhar. E agora a resposta é deles, né? Vai lá, cara, minha marcação, meu lateral, o Renan Lodge ficou para trás, né? Chega alguém. Vamos lá, não deixa ele chutar não, pô. Marcação está ali em cima. Boa time, Mikal. Quer mandar o lançamento? Ô bola. Ah, estava saindo o impedimento. E olha a chegada agora. Não deixa não, meu goleiro. Vem em cima de você, velho. Olé. Para, sai. Mano, inacreditável. Primeira chegada deles de fato. Ele driblou bem. Cara, dá para o goleiro, hein? Dá para pegar. A gente começou melhor a partida, mas quem abre o placar é eles. Vamos trabalhar, time. Mikalzinho. Não, Mikal. Calma lá, velho. Boa bola. Vamos passar aqui no meio de todo mundo. Na velocidade, na força física. O chute cruzado. Gol. Vamos. Na característica, né? Abilidade, força física arrancada. E o chute cruzado para não dar chance. Olha como mandei bem. A gente sai, escapa. A bola foi forte, foi baixa, né? Difícil demais para o goleiro essa bola. Cruzada forte, baixa. É bem complicado para o goleiro. O Guinabre comemora. O nosso treinador também. Todo mundo ali feliz. E a gente está no jogo. Vai, vai, vai em cima dele. Vai em cima dele. Sai fora, pô. Vai ficar de gracinha aqui não. E agora? Vamos ver se o meu goleiro sai rápido. Saiu rápido, mas a marcação encaixou. Opa. Ai, mano. Girei muito lento, mas conseguimos escapar. Ele vai conseguir recuperar? Ah, não. O cara caiu no chão. Não conseguiu aproveitar a oportunidade. Estou indo pelo meio, hein? Boa. Boa. De novo escapando por esse canto aqui. Boa. Jogou no Mikauzinho. Mikauzinho segura. Calma. Tem atrás, Mikau. Tem atrás. Tudo bem. Primeiro tempo se foi. Estamos bem no jogo. Estamos jogando muito bem contra o Spurs. que foi o segundo colocado na fase de grupos da UEFA Europa League. E a gente está bem. A gente está bem demais. Jogando na casa deles ainda. Eu vou para cima aqui. Vai vir a marcação. Vou sair pelo meio. E calco um espaço agora para ele pensar e fazer o que ele sabe fazer bem. Que é passar. A gente consegue achar o buraco aqui. De novo. Na velocidade. Vamos tirar de esquerda mesmo? Pegou o goleiro, hein? Desviou. Desviou, juizão. E agora a gente tem a chance. Cruzamento. E mim. Bola lá no meio da área. Quase na entrada da área, na verdade. Ai, ai, ai. Vai dar contra-ataque para os caras. Boa bola. De novo a gente vai tentar aqui para cima deles. Dá uma limpada. Consegue levar. Ganha na força da trave. Vai voltar. Briga, briga, briga. Não deu. Quase. Boa. O time está muito bem no segundo tempo. Bolão, hein? Bolão. Mandou direto. De novo. A gente está na velocidade. A gente está apontando muito. O cara está colado. Ah, girei errado. Nossa senhora. Foi mal o time. Mandei muito mal agora. Não era o que eu queria fazer, não. Vacilei aqui no controle. Pode ser agora. Inclui os espanhos. A marcação já chega, hein? O que o Leon está jogando não está escrito. Estamos muito bem na partida. Boa. Pedalada para cá. Boa bola. Olha o Mikau. Mikau tentou. Vai voltar para a gente. Gol. 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 Para virar a partida. O treinador está muito feliz. Eu também. Um gol de oportunismo total. Cara, passei na hora certa. O Mikau girou bonito. Protegeu. Tentou o chute. Olha aí. A bola procurou. A bola me procurou e aí não teve outra. Um chute forte ali. Nem pensei. Só soltei o pé mesmo. E aí não deu para o goleirão. A gente brilha. E brilha muito. Eles vão tentando. Cuidado. Isso. Ai, ai, ai. Boa. Meu zagueiro deu o bote ali direitinho. Vocês estão jogando no lugar mais difícil. Sai daí. Mikau mandou bem, tá? A bola acabou escapando. O Mikau mandou bem. Cuidado. Cuidado, gente. Não vamos tomar um empate não. Porque a vantagem está ótima. Gol. Gol. O que é isso? Olha o chute que o safado me acerta. Na moral, que balde de água fria. O Luzewski. O Luzewski acertou um chutaço. Cara, que golaço. Fala sério. Qual a chance de acertar esse chute e acertou? Cara, inacreditável, hein? Pô, a gente não vai tomar virada não, né? A gente não vai tomar virada, né, time? Pelo amor de Deus. Não foi um resultado ruim. Mas como aconteceu, foi péssimo. Essa é a verdade. Pô, e deram o prêmio de melhor jogador pro Madison, pro Madison ali. Tá de sacanagem, né? Fiquei 4 pontinhos de habilidade e resolvi aqui melhorar um pouco a condução e o controle de bola. Assim a gente fica com 95 de condução e 84 de controle de bola. E também chegamos a 91 de classificação geral. A gente tava com 88 e deu um pulo pra 91. Que doideira. Agora a gente vai pegar aqui um time que tá na 11ª posição, que é o Lorient, que tem 40 pontinhos. E olha só, mano. O PSG tá com 76, a gente com 67. Só um milagre pra gente conseguir alcançar eles. A gente não conseguiu o campeonato todo ali correndo atrás deles. Quando era o momento pra se aproximar, a gente acabou tropeçando. Mas, vamos tentar até onde for possível. E é isso. Talvez, se a gente consiga fazer o resultado logo no primeiro tempo, eu já peço pra sair pra dar uma descansada, né? Já que a gente tem o Tottenham aí pela frente. Boa bola. Ó o Mikau. O Mikau sabe o que faz, é impressionante. Já carrega aqui pra fazer o primeiro, ó. Pra fazer o primeiro na qualidade. Tá lá. Pra fazer o primeiro. O Mikau mandou muito, tá? Tem até dancinha. A dancinha do artideiro tem que ter. Mais uma vez a dupla Mikau. Agora a marcação abriu tudo. Vai, boa. A gente vai pra habilidade. O zagueirão tava esperto, hein? Aí, achei eu roubando, hein? Tamo com vontade. Tamo afim de jogo. Pô, bola no Mikau. Ó o Mikau já procurando a gente. O goleiro sai. Quase que a gente consegue chegar. Acabamos bem aqui. O passo foi errado. Foi, opa. Ah, foi mal o Mikauzinho. Pô, os caras tão dormindo. A gente tá indo pra cima, roubando. Consegue ganhar. Tentar dar o toque pro Mikau. Ele ia chegando. Quase, quase, quase. Tá passando aqui. Boa jogada. Boa bola. Ó. Ah, valeu. Tentou, né? A gente colocando. Meio que surpreendeu ali. O goleiro tava atento, né? A gente já dá uma giradinha aqui. Boa bola. Vai chegando o Mikauzinho. Ele tenta o cruzamento. Eu já ia fechando aí, hein, Mikau? Vai, briga, briga, briga. Boa. Giramos bem. Segurou no corpo. Bateu. Gol. O artilheiro faz de novo, hein? E o maior assistente também faz de novo. É impressionante. Ó o tapa que a gente dá pra tirar do goleiro. Mas o time deles tá muito mal mesmo. Ó. Olha essa saída de bola terrível. 2x0 é aquela hora. Agora a hora de descansar, pedir pra sair. Já metemos dois gols. Acho que a vitória tá encaminhada. Vitória realmente confirmada. 3x0. O Orban, que entrou no nosso lugar, ainda deixou o dele. O que é ótimo. E mais um prêmio individual, tá? Jogador do mês. Colecionando aí prêmios individuais nessa temporada. Inclusive saímos na seleção da semana junto com o Mikau. Mas é agora. Não temos outra opção a não ser vencer a partida pra gente passar pra grande final. A gente foi bem no primeiro jogo. Se a gente tem a mesma atuação que a gente teve na casa deles, eu acho que a gente consegue ir pra final. Do outro lado, o Porto teve uma primeira vitória de 2x1 contra a Lazio. Agora eles vão decidir também na casa do Porto. Eles já começaram tocando errado, tão nervoso, hein? Tão nervoso. A gente já pode tentar aqui, achar esse espaço aqui. O zagueiro agora tava atento. Ele deu uma chegada ali junto pra ver se o cara tá acordado, pô. Pra ver se ele tá ligado. Boa bola. Mikau. Tudo muito apertado. Isso. Ai, ele ia mandar um passe no meio ali, bom. Fechou bem na hora a marcação. Isso, time. Vamos lá. Sem dar espaço pra eles. Mikau. Opa, passei errado. Agora foi bom. Vamos tocar a bola, vamos tocar a bola. Tá tudo muito apertado. Já toquei na frente, deu certo. Bola chega no Mikau. Contei no Mikau. Ai, ai, ai. Quase deu certo, velho. É que o passe não foi bom, Mikau. Foi mal. Boa. Vamos trabalhando bem no campo deles. Acabamos no primeiro, vou soltar o pé. Vou soltar o pé, o goleiro foi pegar. E aqui a gente tem a nossa jogada que é boa. Vamos lá. O cruzamento foi fraco. O cruzamento foi fraco. Cuidado, time. Cuidado. Vai pra cima da marcação. Elástico. Agora Mikau. Toca. Ele chutou. O goleiro quase soltou. O Losevski indo ali. O Lodge na marcação. Vai, vai fechando, vai fechando, vai fechando. Vai cortando espaço dos caras. Esse aí é perigoso. Isso. Vem com gracinha pra cá não, mano. Calma lá. Pra gracinha eu também faço. Mikau já tocando aqui. A gente... Em meio de todo mundo, né? Eles estão fechadinhos, velho. Boa recuperação. Mikau. Vou passar. Um toque mais na frente, né? Dá uma segurada na bola. Isso. Prazer pra esquerda. Marcação. O cara tá marcando bem. Olha o Mangalá lá, ó. Ai, Mangalá. Boa. Escapadinha rápida. Vai fechar a zaga. Conseguimos escapar do primeiro. Vamos tentar o chute colocado. Golaço. 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 Foi. Conseguimos marcar. Que isso? Rapaz do céu. Uma jogada rápida. A gente escapou da marcação. Jurava que ele ia uma bola. E aí, ó. A finalização. Que é... Que tá agora um ponto forte. Nosso. Boa recuperação. Tentei o Mical. Foi mal. Micalzinho. Passa errado. Pô. O Lodge já grudou ali. Vocês viram agora, hein? O Lodge mandou muito. Agora acertei o passe. Ele devolveu. Vou tentar o colocado. Boa. A marcação tá linda. E acabou a jogada. Estão trabalhando bem. Isso. Mangalá. Eeeh, Mangalá. Eeeh, Mangalá. Tentou, né? Ih. Não. Cuidado, cuidado, cuidado. Boa, meu zagueiro. Isso. O marcador tava coladinho. Não deixou eu escapar, não. Os caras tão vindo de novo. Vai, 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 vai. O Losevski não deixou de chutar, não. Ele fez um gol. O laço, que bola. Mais do céu. Eeeh. Vamos levar essa bola lá pro fundo. Pedro Pouco tá marcando aqui. Ai, caramba. Não consegui escapar dele, não. Ô, boa bola do Mangalá. A gente vai pra cima do Demarco aqui. Ele é bom. Ô, a bola. Ai, mentira que tá impedido. Deu ser um lindo passe. Na verdade, foi um lindo passe, né? Pena que pegou o impedimento. Ô, bola. O cara tá lá impedindo. Eu não vou ter fair play, não, amigo. Tô segurando a bola aqui. Tô segurando a bola aqui do jeito que dá. Isso. O juiz vai acabar. Aí, ó. Ainda dá pra fazer um contra... Tá impedido? Não é possível que ele tava impedido. Eeeh. Olha o Miguelzão, hein. Não sei, não. Cadê o outro cara lá do... Ó, ele tava com uma parte do corpo pra frente também. Sei lá, hein. O juiz vai acabar. A gente segurou bem a bola. Chega já chutando pra cima. É isso aí. Acabou. Passamos e estamos na final da UEFA Europa League. Querendo falar que a gente deu uma humilhada no Tottenham, né? Não pelo resultado. Mas três gols em duas partidas. Desculpa, Tottenham. Você é o nosso filho agora. A partir de hoje. Eu virei o pai do Tottenham. E bom, na outra partida, Porto acabou confirmando ali. Eliminou a Lazio. Então, temos uma final contra o Porto. Lyon e Porto. Vai ser gigantesco. É importante a gente já ficar de olho quando vai ser a partida. Então, olha só. A gente tem aqui dois jogos seguidos pela Liga. Os dois últimos jogos, inclusive. E depois a grande final da UEFA Europa League. E depois a final da Copa. Então, assim. A Liga a gente não consegue mais alcançar o PSG. O que estou pensando em fazer? Jogar só meio tempo de cada jogo. Ou até menos. Pra chegar 100% nesse jogo. E ter uma energia pra esse jogo. Que é muito importante pra gente também. O máximo que a gente consegue chegar é 76 pontos aqui na Liga. Se o PSG tiver um empate na próxima partida, eles já confirmam o título. Se eles tiverem duas derrotas, daria pra gente sonhar. Mas nem isso, na real. Eu tô vendo aqui, eles têm 24 vitórias. A gente só tem 19. Então, a gente não alcançaria eles em número de vitórias. Praticamente perdido aqui o título da Liga Francesa. Agora, o que poderia acontecer de legal é a gente conseguir até um recorde de 44 gols. Mas pra isso, a gente teria que marcar muitos gols em duas partidas. Acho que não vai rolar. Mas vamos tentar o máximo possível. E pra piorar toda a situação, o PSG ganhou o jogo já dele dessa rodada. Então, eles já são campeões. Não tem como a gente chegar a 79 pontos. Triste. A gente vai pegar o oitavo colocado ali. O Stade René. Não sei se fala assim. Tá com 50 pontinhos. E vamos ver o que a gente faz. A gente já pode tentar uma arrancada pelo meio. Tá com uma aqui. Vai levando. Foi levando. Eu não consegui. Eu dei uma adiantada ali errada, na real. Boa. Veio outra que roubou. Vai, vai, vai. Bora nossa, hein. Saiu não. Que bolão. Bolaço. Tá impedido, não? Tá impedido, não. Uma bola ali no meio da zaga. A zaga tava meio que dormindo, ó. Pô, o Wanderberg ali viajou demais. E o cara bateu girando de primeiro golaço. Calzinho, ó. Já meteu um foguetaço aqui. A gente consegue ficar com a bola. Tentar aqui a finta. Ai, não deveria ter feito isso. E aí a finta saiu e saiu linda, tá? Que isso. Depois eu acabei perdendo. Tô viajando nesse jogo. Bom, foi o que eu falei pra vocês. Já pedi substituição. Joguei só meio tempo aqui. E de fato o time sentiu o baque aí, né? De não ter conseguido o título. O PSG foi campeão. Foi uma partida bem abaixo do Lyon. A gente acabou empatando ainda. Não foi um resultado tão ruim porque o time tava jogando muito mal. Tava jogando muito mal mesmo. Mas é isso, né? Então a gente se despede oficialmente da chance de título aqui no campeonato francês. E o nosso último jogo é contra o Lens. Sexto colocado do campeonato. Eles têm ali 55 pontos. E bom, vamos fazer essa partida? Mas é aquilo que eu já deixei claro. Jogar um pouquinho só pra jogar mesmo e não chegar cansado na decisão da UEFA Europa League. Mical. Boa bola, Mical. Já deixei o primeiro no chão. Vem um chute forte. Gol. 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 Talvez o último nosso no campeonato. Sempre bom se despedir marcando gol. E o chute firme, né? Como a gente melhorou o quesito do chute nessa temporada. Impressionante. Olha o buraco na zaga dos caras. Olha o buraco na zaga dos caras. A gente vai conseguir escapar. E o zagueirão meteu o corpo ali, hein? Ih, rapaz. Olha a sorte. Uá. Opa. Opa, amigo. Opa, amigo. Não consegui completar. Cuidado, time. Cuidado. Cuidado. Vai no pé pesado aí, filho. Estamos perdendo a bola na dividida. Cuidado. Vai um volante. Faz uma falta. Dá um carrinho mais pesado. Só pra dar um... Chega pra lá nos caras. Ó. Estamos olhando demais, hein? Olhando demais. Mas olhando demais mesmo. Estamos olhando demais. Que isso? O leiro foi bem. Saiu bem. Saiu bem. Tentou o lançamento. Não deu. Ih. Ai, mãe. Que calzinho. Foi mal também. Olha o passo do Renan Lodge, hein? Bolão. Mas não deu pra ficar com a posse da bola. Primeiro tempo que a gente fez um gol e ficou correndo atrás dela que nem os malucos. Pior. Cansa mais, né? Do que ter aposta de bola. Boa bola, Mikau. Boa bola, Mikau. Boa bola, Mikau. Boa bola, Mikau. Me abraça. Me abraça, Mikauzinho. Me abraça. Não que abraça, então esquece. 2 a 0. E é a qualidade, né? Só pra tirar do leiro na colocada mesmo. E fechar a nossa participação no campeonato, já que a gente vai pedir substituição. O jogo terminou 2 a 0. De fato, nossos dois últimos gols aí pelo campeonato francês. E agora é só ficar preparado. Mas peraí, tem premiação. Premiação de jogador da temporada. Olha só. Tá cá anunciando o prêmio e... Consegui. Mais um super prêmio importante pra nossa carreira. Chegamos aqui na França. Pessoal meio com desconfiança da gente, porque a gente não tava conseguindo performar. Melhoramos muito e levamos o prêmio de melhor jogador aí da temporada. O melhor goleiro da competição foi o Donnarumma do PSG. E a gente também recebe aí a chuteira de ouro após uma temporada fantástica. Com 39 gols em 34 partidas. Não conseguimos bater o recorde, mas esses números são impressionantes também. E aqui a seleção da temporada. E os detalhes, a gente cai pra ponta esquerda na seleção da temporada. O Mikal também entrou. Balogun, Lucas, o Kakerê, Vitinha, Harit, Marlin, Alexandro, Gary, Klaus e Donnarumma. Então esse é o time aí da seleção da temporada do campeonato francês. E agora é só se preparar pra grande final da UEFA Europa League e pra grande final contra o PSG. Não esqueci do PSG ainda não.